E volta mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal O Justin Bieber se reúne com Pat Malete após mãe resolver aturar diferenças com Dona Hailey Vocês vão ver o que as fontes disseram, mas de cara Olha a felicidade Pat Malete ao lado de Justin Bieber, né? Óbvio, feliz ao lado do filho que fez essa festa de Natal na mansão dele no Canadá E ele fez festas separadas porque a família do pai, na noite anterior No dia seguinte se reuniu com a família da mãe, estavam lá os avós do Justin e tal E olha agora a foto da Pat Malete com Dona Hailey Olha a cara da Pat, né? Fazendo esforço pra aturar Veja que a Selena Gomez ficou mais à vontade ao lado da Dona Hailey Ai, 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 algum tempo atrás do que Pat Malete, né? Porque a Pat realmente atura Dona Hailey A gente sabe que desde que Justin teve o casamento dele com Dona Hailey A Pat se afastou completamente deles Aparecendo apenas no Natal e quando aparece Olha só, fontes disseram que Pat fez esforço pra aturar a Nora Dona Hailey Dizendo assim, abre aspas Não dá pra dizer que Pat fica feliz de ver Hailey tomar conta de todas as áreas da vida de Justin Inclusive na parte dos negócios Pat acha que desde o início Justin foi muito rapidamente entregando tudo nas mãos de Hailey E teme o que pode acontecer caso aconteça uma separação Pat durante anos cuidou com carinho de Justin E é duro pra ela ver Hailey nesse lugar Seria mentira dizer que elas realmente se dão bem Mas neste Natal, Pat resolveu tolerar a Nora em prol dos bons sentimentos familiares Pat viu o Natal como um feriado acima de tudo religioso E não quis mais divisões Ao menos nestes momentos sagrados Fecha aspas E ficou muito evidente Aturando aí a Norinha Que inclusive nessa festa estava lá com a família dela Pelo menos a mãe da Dona Hailey estava na festa E outros parentes Mas é aquilo né Família é aturar também quem você não gosta Parabéns pra Pat Malete Se até Selena aturou Dona Hailey em evento Porque Pat não aturaria né E a cara da Selena mais a vontade Bota aí de novo ó A cara da Selena mais a vontade Do que Pat Malete Ao lado de Dona Hailey Deixa nos comentários a sua opinião Recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal E nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram, TikTok e também no meu outro canal Vlogs com o Xana E nos siga nas redes sociais 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 O que é isso?